Calma o coração Não sei se vou chorar ou rir Chegou a hora de partir Tinha de acontecer Foi bom te conhecer O nosso amor foi lindo enquanto pode ser Como princesa num palácio Adormeço sem ter cansaço Na cama do céu Vejo o amanhecer O nosso amor foi lindo enquanto pode ser Qualquer definição é irrisória Para falar de nós, da nossa história Muito obrigado amor por mim Tinha de ser assim Porque o que é bom demais tem quase sempre um fim Muito obrigado amor por mim Tinha de ser assim Porque o que é bom demais tem quase sempre um fim Não sei se vou chorar ou rir Chegou a hora de partir Tinha de acontecer Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer O nosso amor foi lindo enquanto pode ser Qualquer definição é irrisória Para falar de nós Para falar de nós Tinha de ser assim Porque o que é bom demais tem quase sempre um fim Muito obrigado amor por mim Tinha de ser assim Porque o que é bom demais tem quase sempre um fim Porque o que é bom demais tem quase sempre um fim Tem quase sempre um fim Tem quase sempre um fim Mas olha Tinha de ser assim Porque o que é bom demais tem quase sempre um fim Muito obrigado, amor, por mim Tinha de ser assim Porque o que é bom demais É quase sempre o fim Muito obrigado, amor, por mim Tinha de ser assim Porque o que é bom demais É quase sempre o fim Isso é mesmo verdade, não é? A gente que é bom demais tem sempre quase sempre um fim Não é quase sempre Não vão ter tão depressão de fim Não, não, era o que faltava Ora, sabem que esta música, eu tenho uma... Eu vou agora confessar aqui uma coisa Eu tenho uma cassete No caso agora, um CD que é chamada As minhas músicas da dor de corno Que é quando estou mal de amor Há assim, uma série de músicas que fazem parte Que é mesmo a fossa, a chamada fossa Exato, quando já está no fim Uma pessoa vê a fossa que sabe que vai cair e quer cair E depois cai e chora E chora Imenso E portanto, eu quero-vos dizer que a última música desse CD é esta A última Tinha que ser assim Este... Vocês ainda não têm o álbum? O álbum ainda não saiu na realidade, não é? Esta música é extraordinária Composta pelo José Cid, não é verdade? Mas ainda não têm... Sim, o álbum... Deixas a rir É que ele é malandro Esteve-me a contar assim um segredinho a um bocadinho Agora eu estava-me a relembrar Mas voltando ao álbum O álbumzinho, ele está mesmo a sair Nós estamos nas misturas finais Pensamos que finais do mês de Fevereiro Início do mês de... Melhor, Março Finais do mês de Março Início do mês de Abril Que ele é para estar cá fora com certeza É ótimo Porque o mês de Março é maravilhoso Começa a Primavera Abril já é uma esperança, não é? E eu tenho que contar que o malandro está quase a fazer antes Pois é Dia 7, face 40 E vamos estar aqui Ora, vocês têm tido espetáculos? Vão ter espetáculos? De onde vêm? Para onde vão? Sim, temos alguns espetáculos marcados Inglaterra, Suíça E alguns também aqui em Portugal Vamos dizer, aqui no Norte E as coisas vão se compondo Ilhas também E já agora, podíamos deixar também já um contactozinho Lá para fora, para o estrangeiro Porque as babies estão sempre, sempre de malas prontinhas Para viajar, não é? Gostam de viajar? Muito 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 Mas é aquela casa que ele tem no Brasil É Por acaso eu vim de lá há uma semana no Brasil Sim É óbvio que eu já sou bronzeada Mas o tempo lá está uma maravilha Olha, se abaste muito Se abaste muito Sim, sim, ainda apanhei dois dias de carnaval E aquilo é uma loucura É uma loucura mesmo Nós tivemos a oportunidade de ver só apenas na televisão Olha, vão... Mas dá o contacto? Ah, eu o contacto, sim Já agora vou deixar o contacto da Liberty Que é a nossa agência 964242020 Portanto, quer ligar os estrangeiros 00351 Sim, e depois novamente 964242020 E como eu referi há pouco, as babies estão sempre prontinhas para... Viajavam E porque não, as nossas comunidades portuguesas que querem sempre artistas Olha, eu posso pedir um disco? Posso? É só para... É só o refrão, outra vez Vá lá, para eu me massacrar Muito obrigada, amor Muito obrigada, amor Vinha de ser assim Porque o que é bom demais Tem quase sempre um fim Muito obrigada, amor Por mim Vinha de ser assim Porque o que é bom demais Tem quase sempre um fim Não importa, amor Não importa, amor Não importa, amor Vinha de ser assim Porque o que é bom demais Tem quase sempre um fim Não importa, amor Não importa, amor Fui linda esta música Bonita, não é? Essas sãoezas